Fui aprovado na Caixa. Estou seguro do meu financiamento? Mas antes de nós trazermos este alerta para vocês, roda a nossa vinheta. Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal da Imobiliária Você com Seu AP, um canal especializado em te levar informações sobre financiamento imobiliário dentro do programa Minha Casa Minha Vida e tudo o que acontece no mercado imobiliário referente ao programa e à Caixa Econômica Federal. Você com Seu AP é uma empresa imobiliária que faz processos de venda hoje de mais de 20 construtoras conseguindo cobrir quase 80% de todos os empreendimentos que são lançados em São Paulo dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Valendo lembrar que construtoras muito renomadas, grandes construtoras que entregam seus imóveis aí super em dia, não atrasam a construção, não tem pegadinha no contrato, porque hoje a Você com Seu AP vai levar até você essas construtoras que realmente são muito bem conceituadas no mercado imobiliário. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Wagner, sou consultor imobiliário e também corretor de imóveis da equipe de corretores da Você com Seu AP. Você que está aqui pela primeira vez, não se inscreveu ainda no nosso canal, não perca mais tempo. Bem rapidinho, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe lá o seu precioso like para nós e compartilhe com muitas pessoas para nos ajudar a crescer e levar para mais pessoas este conteúdo de utilidade pública, que são informações importantes, de alertas principalmente para as pessoas que querem comprar o seu imóvel. Pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre uma questão que muitas pessoas têm se preocupado muito, porque nós temos tido aí, pelo menos ao longo desses dois, três meses, muitas alterações na caixa, muitas alterações de porcentagem, de financiamento, enfim, muitas coisas que estão acontecendo, falta de reserva para SBPE, falta de subsídio para imóvel usado, muita coisa que não tem sido tão bom para as pessoas que fizeram seus financiamentos dentro dessa modalidade de imóvel usado, dentro do programa, esperando subsídio, pró-cotista, enfim, tanta coisa que a gente tem aí no canal para poder te levar a informação. Mas a questão do nosso vídeo hoje é sobre aprovação. Então hoje, pessoal, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, nós temos a aprovação pelo SICAQ, pelo sistema CaixaQ, que seria aquela pré-aprovação que a caixa faz para poder gerar o seu contrato de financiamento e você assinar o contrato de financiamento com a caixa ali depois de um período de tempo, assim que você assina o contrato com a construtora já aprovado, ou já com o seu SICAQ aprovado na Caixa Econômica Federal. E para imóveis usados, nós temos a pré-aprovação, que é como o SICAQ também, onde a funcionalidade é a mesma, você vai estar pré-aprovado ali com as informações para poder confeccionar o contrato e assinar no dia ali da que marcam para você assinar na agência o seu contrato de financiamento. Porém, pessoal, nós falamos aqui que pré-aprovação não é 100% aprovação certa. Por quê? Porque ali você tem aquela questão do perfil, você não pode mudar o perfil entre a pré-aprovação e a assinatura do contrato efetivo de financiamento porque pode dar alguma inconsistência ali na hora de assinar e você pode não assinar. Mas está acontecendo um grande problema, porque as pessoas, muitas vezes, diante dessas mudanças e atualizações que estão tendo dentro do programa, principalmente no SBPE, para a tabela SAC, tabela Price, as pessoas têm o seu SICAQ aprovado e acham que está tudo bem, que não precisa se preocupar, que está tudo certo. Então, eu quero deixar bem claro para você duas coisas importantes referentes à SICAQ. A primeira coisa é justamente o tema do nosso vídeo. Se você fez uma aprovação via SICAQ ou pré-aprovação na Caixa e não assinou ainda o contrato de financiamento, se entrar em vigor qualquer alteração, você não vai assinar o seu contrato com a Caixa. Ah, mas eu já tenho a minha pré-aprovação. Ela não vai valer de nada, porque o sistema da Caixa vai ser atualizado e você vai precisar fazer uma nova aprovação, o que pode implicar até em você desfazer o teu negócio e perder dinheiro. Por quê? Porque muitas destas atualizações, eu diria que 100% das últimas que tivemos, não foi em benefício de ninguém, foi em malefício, porque ela diminuiu percentuais de financiamento e ocasionou aumento de entrada, o que muitas pessoas não tiveram esses valores, e aí estão tendo problemas. Tinha que dar 20 mil de entrada, de uma hora para outra, de 20 mil passou para 50 mil. E a pessoa não pode fazer empréstimo por conta do perfil, que não pode ser alterada, ela não pode ser endividada antes de assinar o contrato com a Caixa. Então ela fica ali numa situação entre cruz e espada. Então, pessoal, a pré-aprovação não é garantia de que você está seguro. Então muita gente vê nos comentários, olha, já sacaram meu fundo de garantia, já aprovaram meu financiamento, já assinei o contrato com a construtora, está tudo certo? Não, não está tudo certo. Está quase tudo certo. Ou seja, vamos dizer, num processo de 100%, você conseguiu chegar ali nos 50%. Porque os outros 50%, pessoal, é a assinatura do contrato de financiamento com a Caixa. Ali é que realmente nós podemos dizer que o seu financiamento deu certo, eu diria que até 40%, porque os outros 10% é quando o contrato é registrado, porque ali sacramenta o 100% de certeza e segurança que você vai ter no seu processo. Então, pessoal, não estou gravando um vídeo para te desanimar, mas você que está num processo e que teve alteração e você não assinou com a Caixa, muito embora já tenha tido a sua pré-aprovação, não vai adiantar. Você vai precisar se submeter a uma nova aprovação e muito provavelmente vai haver alterações aí na parte de valores da sua pré-aprovação, quase que com certeza, tá? E o segundo ponto sobre CKQ, pessoal, é que o CKQ, quando ele é emitido dentro do programa Minha Casa Minha Vida, pelas correspondentes da construtora que você escolheu, ele tem uma validade de seis meses. Bateu seis meses, ele já não vale mais. Wagner, eu assinei com a construtora, já meu CKQ, está tudo certo, já aprovou, meu fundo de garantia já foi sacado, mas vai completar seis meses e a Caixa não me chamou para assinar. Sinto muito. Se completar, tudo o que você fez não vai ter valor e não vai ter validade. Vai ter que fazer uma nova aprovação, um novo CKQ, e aí tomare que não tenha mudado nada do anterior para que você não mude aí nada em relação ao que você já havia se programado para fazer, tá? Então, gente, é importante você prestar atenção nessas coisas, tá? Às vezes o coetor fala, olha, você foi aprovado, mas aí de repente você descobre que você não foi. Cuidado, tem dicas maravilhosas no nosso canal. Está com dúvida? Vai lá na agência da Caixa, vai com o seu CPF, olha, eu estou fazendo um negócio com uma construtora, só que eu estou meio em dúvida, porque o profissional falou que eu estou aprovada, mas eu estou em dúvida, porque eu vi num canal que a gente tem que realmente ter certeza da aprovação. A Caixa vai te informar se você está com o CKQ aprovado ou não, o que não é garantia de você realmente assinar o contrato de financiamento, caso, nesse meio tempo, aconteça algum problema de vencer o seu prazo ou de você não assinar com a Caixa e ter alguma alteração nesse período e não der tempo de você assinar, tá bom? Como eu falei, garantia é quando o contrato foi assinado, foi para o cartório, registrou e voltou para você já com tudo sacramentado, tudo certinho, tá bom? Então eu só estou esclarecendo para que você não caia em nenhum tipo de problema, como muitas pessoas veem no canal, até pediam minha ajuda, mas infelizmente nós não temos como ajudar. Primeiro que não fizemos os processos, não temos conhecimento de nada do seu processo e segundo que infelizmente não tem como se mudar aquilo que já aconteceu, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te alertado, te ajudado e corra aí para que você não faça nenhum negócio ruim na sua vida e principalmente em relação à compra do seu imóvel. E é claro que para isso eu vou te oferecer a nossa empresa, a equipe da Você com o seu AP de corretores e as construtoras maravilhosas que nós trabalhamos hoje, que tem aí muitas vantagens aí para poder te oferecer um processo com total transparência, total segurança e todas as informações detalhadas de forma didática para você entender e fazer o seu processo feliz conquistando o seu imóvel com a melhor empresa e a melhor equipe hoje no Minha Casa Minha Vida. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e espero todos vocês nos nossos próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.